Ao vivo, bandido, bandido, aí beat de bandido, não te farei Se fez o cano, tudo bem, não é todo Olha essa porra, cara Se fez o cano, tudo bem, não é todo De 38 carregado, torrando baseado Traficada, boca que faz o cano É o Carregado, é o Carregado, é o Carregado É o Carregado, é o Carregado Eu sou louca, sou barulho Eu vi hoje a Havaiana, eu que ando aqui pra você Porque ela me viu e ficou louca, bem vivo e fez o cano Esse é o nosso lembre, especialmente pra você Raspirando de bem na cara, vou jogar sem puxar Deixa cair por centão, deixa sem puxar Raspirando de bem na cara, vou botar na tela Raspirando de bem na cara, pra eu ver você jogar Ela vai arroia, ela vai j posting Lห, ela vai jogue Taca, a cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara Taco de doença, fantasia, fantasia, fantasia Taca, certo caralho, pataca, taca, de doença, fantasia Na vai ser errada, nós não vai ser errada Você é bonapolica Mas sua puta. Vai vazia. Na vai ser errada E tem pergunta de verdade É se você é quem é bom e a dar putaria Avançada é isso Guedes in suas colega é tjeka 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 Tjeka-tjeka tjeka 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 Vem pra igreja, pra tomar na pereraca Vem pra RDA, pra tomar na pereraca Vem de Pernambu, dá pra porra 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 Vem porra o meu caraca Vem de Pernambu, dá pra porra Vem porra o meu caraca E o Nariotto tá que nem o Will Smith Dando papo na canta, comédia safada Entendeu? Onde tá que é essa? T-T-T-Trembala T-T-T-Trembala